Termina amanhã o prazo para o envio de dados do Censo da Educação Superior 2014 das universidades federais. As instituições podem responder aos questionários no portal do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP. O Censo da Educação Superior reúne dados sobre os cursos de graduação, como vagas ofertadas, matrículas, corpo docente e infraestrutura. As informações são fundamentais para a definição e para o monitoramento de políticas públicas e também para o conhecimento da realidade do ensino superior brasileiro.